Estamos de volta com mais um videozinho aqui na oficina 3K Autozone, que faça você mesmo. E o projetinho de hoje a gente vai estar reformando essa geladeira. Essa geladeira já é da minha oficina desde quando a gente abriu, a gente comprou ela usada já. E ela está bem cansadinha, cheia dos ferrudes, como vocês podem ver. E a gente resolveu dar uma reforminha dela agora, que a gente mudou pra casa. A gente pesquisou e optamos por adesivar a geladeira. Nós fomos numa loja especializada em adesivos e comprando esse adesivo aqui. Ele é um aço escovado. Depois que a gente terminar o projetinho, vai estar igual aquela geladeira inox. Nós compramos a medida de 6 metros, que foi o que o rapaz da loja recomendou. Falou que daria pra fazer. Não sei ao certo, mas vamos fazer assim mesmo. Vamos precisar também de... Nós compramos aqui 4 folhas de lixo. Eu vou explicar pra vocês, se vocês forem fazer em casa, se a geladeira não tiver essas bolhas de couro, como vocês podem ver, eu tenho bastante comitinho aqui, não precisa nem de lixo. Se a gente tiver com a pintura perfeita, não precisa de lixo. Porque essa lixa é mais pra matar esse excesso, deixar ela lisinha pra estar aplicando adesivo, tá bom? E se vocês forem usar, eu comprei duas lixas 120, que são um pouco mais grossas, e comprei duas lixas 200, que é mais fina pra dar o acabamento. E é isso. A ferramenta a gente vai estar usando com as chavinhas pra estar desmontando a parte da geladeira, que eu quero tirar a porta dela pra facilitar o trabalho. Se a sua geladeira for parecida com a minha, essa peça aqui de cima é só colada. Uma dupla face. Só puxa com jeitinho pra ela soltar. Tem um parafuso aqui em cima. Esse parafuso. Tira esse acabamento aqui de trás também, ela é encaixada também. Tem até uma barata. A outra ferramenta pra afrouxar aqui. Essa aqui é uma L8 que eu tô usando, tá? Normalmente, acho que é padrão essa medida de parafuso. Aí a peça, como eu falei pra vocês, tava parafusada, é só puxar um pouquinho pra cima. Ela tem um pino de encaixe aqui atrás também, ó. Encaixa aqui na porta. Você puxa pra cima, força pra trás, e ela solta. Aí aqui, a gente vai estar tirando a porta do lugar, pra facilitar o trabalho. Já desce. o processo aqui, é bem básico, que eu não comentei antes. É que essa lixa que eu comprei é lixa própria com a lixa ferro. É lixa d'água. Quando vocês forem pedir no material de construção, peçam lixa d'água. Que essa lixa, você pode estar molhando ela, que ela não vai rasgar e nem vai perder a parte de lixa dela. Se for lixa comum, ela acaba perdendo a areia todinha. Aquelas lixas de parede. Essa aqui não. Essa aqui você pode estar molhando ela e passando. Você dobrando. O processo inicial é só você estar matando o excesso aqui do perugia. Como vocês podem ver, está cheio de molho de perugia. sem tirar, tentar tirar o máximo. Se você quiser fazer uma coisa mais caprichada, você pode estar lixando bem e depois passando uma massa rápida. Eu não vou usar. Vou usar só o adesivo mesmo. Só vou dar uma matada mesmo nesse perugia e vou aplicar o adesivo. Vou estar pegando a água e começando a preparação e já volto para mostrar vocês o resultado. Como vocês podem ver, já comecei o processo pela geladeira. Nada demais mesmo. É só deixar a tinta mais fosca um pouco. Até tirar um pouco da sujeira. E nas bolhas de perugia, igual eu falei, você tem que estar lixando até chegar no ferro mesmo para matar o relevo dela. No teto, só matei mesmo os relevos daquelas bolhas todas que tinha. O adesivo é bem grosso, não vai dar diferença na hora de aplicar. a outra lateral. E agora vou estar mostrando para vocês aqui na porta. Como eu disse para vocês, a lixa é lixa d'água. Você pode estar usando mesmo, eu estou usando a bacinha com água mesmo. Você passa a lixa na água e forre a lixa na porta. Onde tiver esses arranhados mais profundos, você tenta passar a lixa para matar bastante para dar o mínimo de diferença possível na hora de aplicar o adesivo. E nas bolhas, igual eu falei aqui, está vendo? Nessas bolhas de ferrugem, aí você tem que captar. Chegar com força mesmo para comer bastante para tirar os relevos dela. E se possível, chegar no ferro. como vocês podem ver, está ótimo. O jeito que está aqui está muito bom para você lavar com água. Olha, lixa. Continua passando. Aonde tiver as bolhas vai matando elas. Deve ficar lisinho. E se tiver um tapete lá, você está botando a porta por baixo, botar debaixo da porta aqui, para montar prejudicando o painel embaixo. Bom, galera, se você já entendeu o processo, vou estar dando continuidade aqui e já volto para a gente começar a aplicar o adesivo. Fizemos um lado aqui só para vocês terem noção de como vai ficar. O acabamento é muito bom, só você aplicar com bastante cuidado que dá super certo. E confesso para vocês que a parte mais chata foi estar colocando dobrando essa parte do adesivo para dentro aqui. É meio enjoadinho, mas se você preferir, você pode estar cortando o excesso. Eu preferi tentar encaixar. Encaixei quase tudo. Alguns locais só mesmo que cortou, como vocês podem ver, mas bem pouco. O resto eu encaixei quase tudo. Aqui foi só com a faca mesmo. Usei o contrário do corte dela. As costas dela encaixei. Aí agora eu vou estar deitando e fazendo o outro lado para vocês verem como é o processo. Aqui vai já ler para você para você estar fazendo adesivagem do outro lado. Indica a vocês que arrumei um tapete. Aqui no caso eu tinha um colchãozinho de solteiro velho aqui e coloquei lá de baixo para não estar estragando o adesivo que a gente já colocou. O processo de adesivar tem que ser feito em duas pessoas. Não dá para fazer sozinho. Mas super simples. Meu conhado vai me ajudar aqui a fazer. Vou explicar para vocês aqui o que vocês vão usar aqui. Isso aqui é só água e detergente, gente. Não tem segredo nenhum. Só água e detergente. Vocês vão aplicar o suficiente só para molhar aqui mesmo a lata para que quando você for colocando adesivo ele não secar de uma vez e não ficar enrugado senão você vai prejudicar o processo todinho. Aí você coloca, passa água espalha a camada de água de leve. Estou passando a mão aqui e acabou pegando um pouco de areia. Tem que estar limpinho o lugar porque senão pode acabar até rasgando o adesivo, tá? Eu gostei desse adesivo. Nunca tinha usado o adesivo dele e é um adesivo bem grosso, bem robusto e não rasga fácil. Bora aqui. Vamos evitar que ele vai esticar. Vai ficar na parte de baixo, vamos? Puxa todas a parte de baixo. Você tem que estar usando uma espátula de silicone dessa daqui, ó. Essa espatulazinha eu dei um real. Baratinho. É para ter que ficar no adesivo depois. Você prepara ele aqui aonde ele vai ficar certinho. Tem que sobrar uma borda para... Tem que dar uma medida assim. Tem que sobrar uma borda para estar encaixando por dentro ali do frizz boa folha para vocês. E é a parte chatinha de fazer. Colocou ele mais ou menos na posição e estipei mais ou menos. E aí você vai começar a descolar a cola adesivo das duas pontas. Vai descolando até chegar a outra extremidade. E você tem que puxar... Você tem que estar puxando as duas pontas de uma vez assim. devagar. Aí você começa a aplicação dele. Aí vai com a espátula tirando todas as bolhas, ó. Como vocês podem ver, ó. A água possibilita que você tire eliminas as bolhas. Tira para o lado mais fácil. O lado que estiver mais perto da borda o pé me tira. Ó. Vai passando. Se for preciso, você pode tirar um pouquinho aqui. E recolocar sem problema. Vai puxando e aplicando devagar. Tem que ter paciência. Porque se você puxar demais, ele vai acabar enrugando e fazendo um monte de bolha. Você tem que ir puxando e já esticando ele. Ao mesmo tempo. Para evitar problema. E aí 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 Eu vou puxar e aplicando. Como já deu para vocês ter uma ideia, eu vou acabar de esticar ele aqui e volto quando estiver colocando embutindo as bordas. Bom, galera. Como vocês podem ver, o adesivo está todo aplicado. E se por acaso tem algum calo essas bolhazinhas, você pode estar usando uma agulha, você faz um furinho e passa. Está vendo? Ela tira o ar. Acabou. Nenhum problema. Quando você for aplicar, como essa base é ferro, você pode estar usando água à vontade. Eu que evitei colocar muita água aqui, mas você pode estar usando água à vontade. Quanto mais água você usar, mais flexibilidade para você estar trabalhando. O papel não vai enrugar essa coisa toda. Agora, o que eu falei para vocês, é um processo chato de colocar o plástico para dentro, embutir o adesivo. Essa eu achei a parte mais chata. Mas, como eu disse a vocês, é que vai do gosto de cada um. Se vocês preferirem, podem simplesmente estar tirando o excesso sem problema algum, gente. Isso aí vai do gosto de vocês. Eu vou preferir arriscar e fazer tentar embutir tudo. O embutir o lado de lá, como eu disse, deu para ficar perfeito não, mas ficou muito bom. Teve um lado que a faca acabou rasgando. Mais tech fluba aí. Olha, como eu disse para vocês, eu estou usando as costas da faca. Eu comecei usando o lado do corte e não deu muito certo. Rasgou. Então, eu vou estar usando as costas. O acabamento fica bacana, está vendo? Tem muita dificuldade. Só é meio joadinho, tem que ir no passo a passo, muito devagarzinho. Com paciência, para não prejudicar. Se ele pôr lá na borda, você pode forçar com a faca, porque afinal de contas, esse pedaço aqui que vai embutir, ele vai embutir mesmo, se ele tiver com um defeitinho, não vai prejudicar em nada o seu projeto. E aí, e aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Como vocês podem ver, dá super certo. O embute tudo certinho, eu vou estar fazendo aqui e vou adesivar a porta também e já volto para vocês com o resultado final. Bom galera, cheguei para vocês o resultado final do nosso projetinho, como vocês podem ver, nossa geladeira toda restaurada, gastamos R$ 50 de material e umas 2 horas de serviço mais ou menos. É isso aí, agora é só dar uma limpeza nela, vocês podem entender, o acabamento ficou bom, dá trabalho, mas vale a pena, só dar uma limpeza nela agora e ligar novamente. Quem gostou deixa o like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.